Não, Flávio, não! Flávio, não! Fazer essa mão! Não tirou o que? Flávio, ué! Tirou com a mão? Vaca do juiz! Tá filmando, hein? Vai, eu quero não conhecer a sua ideia, eu só faço mais assim. Vai, coisa linda! Gente, é... Minha mãe! E as coisas não são mais, gente. As coisas não são mais. Vamos! Vamos fazer coisas! Essa eu firmei! Ai, que Deus! Vai, 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 vai! Vai lá, Natan, fica lá olhando. Joga! Valeu, Adri? Para trás, para trás, Adri! Aqui! Vai, vai. Vamos lá! É, ele não perdeu! Vai, ele não perdeu! Tá aqui, velho! Entra aqui, velho! Entra aqui, velho! O Flávio tem formato ex-cultural, bem definido, altas definições, principalmente na parte traseira e na parte frontal, meial, parte frontal, meial. Bora gente! Ele grite com um pouco de tirotinho para o time dele, ele está muito fraco. Claro, o Flávio está nele. O Pedrinho acaba de virar um salão. Ele milanesa, Pedro a milanesa. Pedro a milanesa. Pedro a milanesa. Caralho, meio milanesa. R$10,00. Caralho, eles estão usando esportes para me deixar fazer gol. Vai vida, faz alguma coisa vida. Só deu um chute ridículo agora. Pedro a milanesa outra vez. A bola parou na bola do meu pai. A barriga. Duplo sentido. Aê, deu uma olhada. O Flávio pensa que joga bem. Tu viu o Ediriz? Vai, 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 vai! 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 Tu viu o Ediriz? E o Ediriz, eu estimo o fome de salão. Pô, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Estela dormiu. Ah não, peraí, peraí, peraí Não pode perder o... Meu pai caiu Ela dormiu comigo, meu pai caiu Cadê a estelita? Estelita dormiu Tchau, prima Tchau, gatinho O gatinho